Música Meu programa Mundo Melhor no sábado será muito especial. O programa em homenagem à criança. Dia de Nossa Senhora, dia das crianças. Eu convidei um contador de histórias, que é o Giba Pedrosa, que vai contar histórias lindas pra gente. As histórias treinam as emoções das crianças. Isso é fundamental. Também um ator fantástico, jovem ator, Thiago Tavares, que tá em cartaz com uma peça, com um espetáculo infantil. Eu comecei com teatro infantil, né? Hoje faço N espetáculos, mas o infantil sempre tá caminhando junto comigo. Ou eu com ele, não sei, ele que escolhe a gente, né? E a Fortuna, que é uma cantora que eu brinco que a voz dela é uma falta de educação, de tão lindo que essa mulher canta. Você vai gostar demais desse programa. É um programa pra sua família, aqui na Rede Vida, sábado, 1h30 da tarde.